Eu tô perdendo a minha insanidade só de pensar que eu vou fazer um vídeo desse jogo pra ver isso. Ai, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei por que os caras tiveram a ideia de fazer uma atualização aqui nesse jogo, mas beleza. Basicamente, esse daqui é um launcher que você coloca na pasta do jogo, aí começa a abrir a listinha de cérebro dedicado e você consegue liberar todas as variantes e todas as armas do jogo. Eu não pude jogar esse código na época porque eu odiei ele por muitos motivos. Esse daqui com certeza foi o código que eu mais odiei. Eu lembro que nessa época era muito ruim esse jogo porque, além dele não rodar no meu PC, ele tinha o sistema mais roubado de todos, tipo, vocês estão vendo esse daqui? Esse daqui são variantes de armas. Todas elas têm essas marquinhas, tipo, um mais, um a menos e tudo mais. Porque as variantes que caíam nas lootboxes desse jogo, elas mexiam com as estatísticas das armas. Literalmente, você podia comprar caixas e ganhar armas mais fortes. Não era igual nos outros codes que vieram depois desse, que era só cosmético, tá ligado? Mas é... Aí com esse mod eu posso ter tudo do jogo, tá ligado? Todas as roupinhas, eu escolhi logo essa de palhaço. Porque se vocês tiverem o jogo na Steam ou então quiserem baixar ele de graça, eu vou deixar o link do site aí. Aí, tipo, só... Você clica em server list, aí aparece todos os servers. Tem até bastante gente jogando, só que é tudo com ping alto, tá ligado? Mas... É... Vamos ver... Vamos ver como que... Vamos ver... Cara, a movimentação desse jogo era muito... Eu não sei explicar, eu não sei explicar. Tipo, dá pra você fazer isso e desviar no ar e depois... Nossa, você vai demorar pra acostumar, mano. Na moral, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu me lembro que essa paradinha era chamada exoesqueleto, tá ligado? Tipo, movimento exoesqueleto. É tudo muito alto e muito exagerado, véi. Esse jogo pode te deixar surdo, literalmente. Meu Deus do céu, véi. Exo movimento, véi. Exo dor. Exo ping alto também. Eu tinha esse movimento todo, só que você não podia, tipo, andar pela parede igual no BO3. Acho engraçado que tá rodando uns mapas que eu nunca vi na minha vida. Eu acho que eu tenho um pacote premium, uns mapas de DLC e tudo mais. E olha esse sniper aqui, ó. Você não consegue dar hipfire com ela. Eu tô apertando pra tirar e não vai. Só vai, tipo, ela montada no ombro, tá ligado? Uma brisa. Todas as snipers desse jogo eram bem estranhas, pra eu falar a verdade. Porque essa daqui... Eita. Exo lag. Essa daqui, por exemplo, ela só tira uma bala por vez. Aí você tem que dar um reload, tá ligado? O maluco sumiu na minha frente, pra eu não ignorar tudo que aconteceu ali. Nossa, a movimentação desse jogo é tão diferente. Sei lá, mano. Ele tem tantos movimentos, mas parece que é tudo tão travado. Mó brisa. Nossa, isso é muito satisfatório quando pega uma kill também, né? Tenho que admitir isso. Esses treffos pro lado, assim, fica muito louco, mano. Ó a carinha chegando. Tô acostumando, né? Tô acostumando a tá ficando muito louco, na moral. Eu tava assistindo o filmezinho do Kimetsu. Que filme top, mano, na moral. Principalmente a animação, tá ligado? Tipo, a história do Kimetsu é bem simples, né? Se for comparar com outros animes, assim. Mas até a história foi boa. Eu já tava começando a dar spoiler. Foi mal. Eu não sei nem onde eu tô indo. Mas relaxa que eu corto o spoiler do vídeo. Não dá nada, não dá nada. A parada que eu percebo é que quanto mais tempo eu vou jogando, mais eu vou afastando o Mickey. Daqui a pouco eu tô lá atrás, tá ligado? O maluco tava invisível. Meu Deus do céu. Não dá nada, não dá nada. Nossa, velho. Esse server tá meio estranho. Parece que tá com um player misturado com um bot. Deixa eu testar a SMG. Essa daqui era a variante de SMG que todo mundo queria ter, tá ligado? Porque era muito apelona, mano. Que nojo, mano. Que isso, cara. Tem um cérebro nas costas do maluco. Sabão, sabão, sabão. Mano do céu, velho. Eu não entendo mais o que tá acontecendo nesse jogo, velho. É muita coisa ao mesmo tempo, mano. Você tá louco, meu irmão? Ele não para, ele não para, ele não para. Não, não, não. De faquinha você não vai vir também. Aí já tá. Se o mapa aqui, se eu não me engano, ele é um daqueles que... Na metade da partida, ele meio que muda, tá ligado? Acontece alguma coisa, uma enchente, se eu não me engano. Alguma coisa assim. A gente tem que ir, tipo, para outra área do mapa, saca? O maluco todo azul. Nossa, mano, o cara consegue desviar no ar, velho. Isso é muita brisa, mano. Se liga. Nossa. Acha legal que na câmera dele ele nem fez muita coisa, mas pra mim... Tô atirando até no teammate, velho. Nossa. O cara é camperando ali, bravamente. Meu Deus do céu. Essa daí é aquela arma de... De laser, né? Cê é louco. Acho que agora que vai acontecer alguma coisa com o mapa. Não sei se é pra lá, pra... Nossa, velho. Era isso mesmo, cê é louco. Que brisa, cara. Mano. Aí eu acho que isso daqui vai encher tudo, tipo... Eu não lembro muito bem. Nossa, velho. Ai, meu Deus. Eu só queria entender por que que tá divertido jogar isso. Ai, ai. Não tenho a mínima ideia se o vídeo ficou bom ou não. Sei que eu vou ter que editar muita coisa, porque eu fiquei jogando muito tempo. Se vocês quiserem outros vídeos de Infinity Warfare com mods, assim... Testando outras classes, etc. Comenta aí. Que nóis, né? Hehe.